Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e voltamos então aqui com o nosso prometido Bolanenses, ok? Tenho que admitir que este ano temos aqui uma equipa que pode causar aí uma surpresa na 2ª Divisão mas não sei se é capaz de conseguir passar à primeira vez, ok? Não sei. Temos aqui muita promessa, algumas promessas que deixaram de ser promessas, tipo jogadores como o Diogo Gonçalves da época passada, só que melhora, ok? O Diogo Gonçalves na época passada, eu a pensar que ia ser um reforço em peso, afinal foi um desastre total. Mas este ano eu acredito, temos aqui sim qualidade, qualidade sobretudo, ok? Vamos então a isso, já podem ver aqui, vamos ver aqui o calendário primeiro, não é? Vencemos aqui 4-1 o Amigável frente ao Weiras, vencemos o Gondomar, o Amora e já temos aqui o encontro para a Taça da Liga, a 1ª fase. Eu nem estava para gravar, só que como diz ali 1ª fase, eu não sei se vai haver uma 2ª, 3ª, 4ª, por aí em diante, não é? Como nós ainda vamos aqui para a época, há meio. Então, e nós já vencemos uma vez o Bolanense fechado, não era a 1ª vez, acho que a última vez que vencemos foi para a Taça de Portugal, se não me engano, não fui na época passada também, vamos ver aqui, o Bolanense fechado foi 2-1, vencemos por 2-1. Então pessoal, pá, vamos ver, não é? Taça da Liga, vocês sabem quando eu costumo gravar jogos da Taça da Liga, eu realmente acho uma competição bem fraca, só que como somos uma equipa que tem subindo, 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 subindo divisão, claramente aqui a Taça da Liga é qualquer taça interessa ao Bolanense, não é? Ao nosso Bolanense, não ao Bolanense fechado, não confundam, ok? Então vamos ver aqui a nossa equipa, pessoal, vamos ver, isso dá para ver por aqui, não é? Vamos fazer que escolha rápida, que assim movemos o melhor 11. Temos aqui a Diogo Almeida, para já ele não vai ser o ponta de lança, vai ser aqui o Marcelo Rian, ou Ryan, não sei como é que vocês... Mas é brasileiro, talvez seja Ryan, não sei, mas pronto, não interessa. Fica a Marcelo. Diogo Almeida, Wilson Eduardo, pessoal, hã? Hã? Wilson Eduardo, já está com 33 anos, mas serve perfeitamente para a 2ª divisão. João Pinto, por empréstimo do Porto, este ano foi a primeira vez que eu consegui tanto procurar jogadores do Porto, como também do Sporting, não, bem, fica aí e já conseguia. Mas equipas lá do Norte, ok? Eu notei que nas últimas divisões nós ficávamos limitados assim às redondezas do Bolanense, não é? Por assim dizer, não conseguimos ir buscar lá acima ao Norte. Agora já conseguimos, trouxe João Pinto, Francisco Ribeiro, para além do Braga, o Braga já conseguimos porque era nosso parceiro, senão também não conseguimos. E Churl, pá, voltou, mais um ano por empréstimo, pá, loucura, não é? Foi um jogador incrível na época passada e este ano vamos ver se continua. Bernardo Silva, aqui atrás, do BF, que na vida real acho que foi para o Feyenoord. Temos aqui o Eli Welton pelo Braga. Temos aqui o Lucas Chález mais uma vez, era nosso defesa centro supulente na época passada. Guilherme Soares, era nosso defesa centro na época passada, mas não jogou quase nada. Este ano vai jogar, não é? Veja lá a lógica. João Oliveira volta mais uma vez. Ele até estava com interesse no Montreal Impact, da MLS, mas eu consegui, pá, mexendo os pensamentos dele e trazê-lo para cá mais uma vez. Guarda-redes, estamos aqui, Léo, por empréstimo do Boa Vista. Estou a ver? Então não foi só do Porto, também trouxemos jogadores aqui do Boa Vista. No banco continua aqui o Mbaye. Temos aqui Novakovic pela parte do Braga também. Marenko continua cá. Marcelo Ryan. Rafael Fernandes do Sporting. Kesley do Portimonense. Sim. E Eduardo Ribeira do Braga. Temos aqui também outros jogadores, não é? Que eu acho que podem usar aqui na equipa. Diogo Capitão. Diogo Capitão. Era uma das mais promessas que eu cheguei a usar no FM Tal, lá, muito tempo atrás. Já não sei. Acho que foi no 17, 18, 18, 19, não sei, por aí. Bernas, defesa e direitos, suplente. Simão França. Eu tentei trazer este jogador na época passada, não consegui. Jair Tavares do Benfica, também estava por empréstimo. Diogo Ressurreição do Porto. Bernardo Couto do Braga. Silva Braga. Estava onde? No Columbus Crew, que até é conhecido como uma das equipas que eu mais gosto da MLS. Bruno Godinho, do Braga por empréstimo. E Luke Wilkins, veio do Salford. Não sei porquê que não me parece o Salford, mas tudo bem. Ele estava no Salford. Mas pronto, tudo bem. E André, pessoal, vocês já conhecem esta. Esta aqui era uma promessa, uma das maiores promessas que tínhamos no Balanenses. Ele depois saiu para o Leixões e foi por empréstimo para o Merlinense Campeonato de Portugal A. Fez nove presenças. Uma assistência. E agora volta a casa, não vai ser titular, muito menos vai para o banco, mas pelo menos está cá e pode ajudar caso seja necessário. Então, pessoal, eu não sei quantos jogos vai ter este episódio, ok? Eu para já acho que só vou fazer de um mês, ok? De um mês e depois no próximo episódio eu faço setembro e outubro, ok? Capiche? Eu não sei quantos jogos vai ter, mas vai ter um, dois, três, quatro, cinco garantidos. Mais este e depois não sei se há mais jogos de qualificação aqui para a Taça da Liga. Então vai ter muito jogo, ok? Vamos então adiantar-nos. Ah, estou também para trazer o Pedro Ganchas e o Brahim do Barcelona. Mas eu acho que só consigo trazer um. Temos aqui o arsamento entre as frestas. Pessoal, está muito apertado, principalmente o salário. Apertado assim o salário que eu estou a falar, mas pronto. Mas vamos a isso, não é? Balanenses, Balanenses Sada, nós somos os favoritos. Árbitro, Arturo Soares Dias. Escolher equipa, escolher rápido então e vamos aqui por Marcelo. Eu não sei se ele vai dar resultado, ele tem potencial. Na época passada, vamos aqui ver, fez 12 golos no Campeonato de Portugal pela equipa B do Braga. Foi um dos jogadores que nos dofrontou lá e fez 28 jogos, 12 golos, 13 assistências e 2 menores em campo. Pessoal, tem qualidade suficiente. Aqui, eu acho que vou fazer aqui uns jogos com o Luciano Duarte para ver do que ele é capaz. João Pinto, Francisco Ribeiro, aqui até posso pôr a atacar, com Churla e Bernardo Silva. João Oliveira, Soares Salles, Eli Velton, al apoiar com Léo na baliza. No banco vai ficar Mubeiê, Novakovic, Marincu, 2 médio centro. Almeida, Rafael Fernandes, Kessler e Eduardo Ribeiro, posso tirar aqui por Silva Braga. E de resto vai ficar de fora, ok? E pá, vamos a isso. Só mostrar aqui também os resultados que não mostrei aqui, já mostrei os resultados, mas não quem marcou os golos. João Pinto, Diogo Almeida marcou os 2 e depois Marincu foi frente ao Oeiras. Aqui ao Gondomara foi Francisco Ribeiro marcou 2 e depois Bruno Godinho. E ao Amora, 2 golos de Kessler. Então, vamos arrancar para o início do episódio, o início do encontro, frente ao Balenenses Sade, que também está na 2ª Divisão, vai ver derby do verdadeiro Balenenses, não é? Na 2ª Divisão. Palestra, entusiasmado, estou à espera que ganhem hoje, rapazes. Vamos ver se conseguimos aí então a vitória no derby. Vamos a isso. Lançamento para o Balenenses. Olha agora Pedro Gonçalves, recupera Ribeiro, faz um grande passe para Marcelo. Vai fazer o remate e grande defesa. Wilson ainda, Eduardo, para Elivelton. Elivelton lá para cima, Chima afasta. Chima não era de Sporting. Olha agora falta sobre João Pinto. Pedro Gonçalves já tem cartão amarelo. Vai ser então expulso. Olha agora aqui o número 6. É o Churro Lopesuel, não é? Vai fazer então aqui o penalti e já lá mora o verdadeiro Balenenses a vencer por 1 a 0. O primeiro golo da época é para o jogador emprestado pelo Braga, Churro Lopes. Já, vamos ver. Ponta de lança. Francisco Ribeiro, para já é um dos melhores jogadores aqui, juntamente com o Bernardo Silva, na minha opinião. E Churro também. Olha o Kesley, com o Bernardo Silva. E o Oliveira também. Não se pode esquecer. A assistência de Bernardo Silva, uma pessoa até elogiá-los e eles já fazem aqui o golo. Grande golo de João Oliveira e grande assistência de Bernardo Silva. Estão a ver o alugá-los e o Bernardo Silva e tal. João Oliveira, do nada marca ali os dois uma assistência e um golo. E foi só fazer a substituição que o Francisco Ribeiro lesiona-se. Mas pronto. Vamos conseguir vencer o Balenenses a Sade. Já é habitual, pessoal. E também ali União, que foi promovido como nós. A perder com o Estorilo Praia. Vamos ter encontro com o Estorilo Praia neste episódio. Ok? Nós já tivemos aí muitos encontros com o Praia B. Este ano vamos ter contra o Estorilo Praia. Bom trabalho. Foi uma boa vitória para nós. Sim, senhora. Sim, senhora. Grande jogo. Grande jogo. Grande derby. Mas o verdadeiro Balenenses prevalece. Balenenses vence na Taça da Liga. Tondela. Mas pronto. Então o outro amigável provavelmente foi o Zares, não é? Pronto. Ah, não está aqui ainda. Mas eu acho que não tinha aqui outro. Já não sei. Então dia 2. Vamos ver aqui. Posso lançar aqui uma equipa suplente. Com alguns titulares. E depois jogar aqui contra o Tondela. Depois aqui. Não é? E depois Estorilo Praia. É pouco tempo de descanso. Mas eu acho que precisamos. Vamos ver. Depois é 2 dias de descanso. 2, 3. Ok. Eu acho que vou cancelar este amigável. Este aqui. Contra o Sezimbra. Vamos então cancelar Sezimbra. Cancelar amigável. Vamos cá a Tondela. Vamos cá sem jogar do dia 5 até ao dia 13. E depois 13, 16, 20, 26. Ok? Com calma. Francisco Ribeiro 12 dias então. Nandinho perturbado com derrota ante um rival. Bernardo Silva impressionou na estreia. Estão a ver? Eu falei. Aqui Pontinha foi cancelado. Era esse que faltava então. Por causa aqui do jogo com o Tondela. Tondela está na primeira divisão. Será que vamos conseguir vencer? Eu não sei em que lugar eles ficaram na época passada. Na época passada eles... Ok. Eles estavam na segunda divisão e foram promovidos para a primeira. Ok. O Romero Vieira. Era este... Este não era meu? Era. Ok. Está bom. Olha. Não é? João Oliveira em forma. Foi o homem do jogo. Vamos eleger aqui João Oliveira. Aliás. João Oliveira é o nosso capitão. Pedro Ganchas. Aí está. Pessoal. Eu acho que para a defesa precisamos de mais um. Pá. Estamos ali o Rafael. Mas eu não sei se é suficiente. E depois não temos mais nenhum. Então. Eu acho que... Só tirar aqui o Kessley. Pelo Godinho. Eu acho que precisamos aqui de outro. Ok. Então vai ser este. Começar a negociação. Finalizar promessas. Ok. 1.9. Podemos baixar até 1.2. Estão a ver. Temos muito limitados. Mas eu só aumentar isto assim. Talvez. Vamos ver. Ok. 1.8. Então. Vamos aumentar até uns 26. 27. Vamos ver agora. Ok. Está bom. Já aceitou. Então Pedro Ganchas. Para já. Vai se tornar jogador do Balonenses. E posso também agora aqui mostrar para vocês. As alterações que fiz na equipa técnica. Assim de cabeça. Só me lembro aqui do novo adjunto. Nuno Loureiro. Veio do Comércio e Indústria. Bem melhor. Na minha opinião do que tínhamos na época passada. O torneador adjunto. Depois pessoal. Eu não sei aí. Dizer quem é. Porque eu não me lembro dos nomes. Ok. Já foi há muito tempo. Já tenho isto preparado já. Há quase uma semana. Aproveitei na última semana. Para gravar vídeos no Newcastle. Vocês criam aí. Mais um avanço. Na série do Newcastle. Então lancei uma semana inteira. De vídeos do Newcastle. Ok. Então praticamente eu estive aí. Quase uma semana. Uma semana e meia. Já com a equipa pronta. Só não tinha começado a gravar. Estou a começar hoje. Então. Muitas coisas. Eu não me lembro aqui na equipa técnica. Ok. Sei que foi o treinador adjunto. Ali um preparador. Não era? Este aqui. O Roberto Botelho. Foi um. Mais um lugar que conseguimos. Que eu lembro-me. Aqui. Laranjeiro. Temos um novo diretor desportivo. Veio pela parte do Fátima. Depois. Guilherme Matos. Aqui. Não. Já estava. Eu acho que temos um novo olheiro. Mas vamos ver aqui. Não. Temos aqui. Filipe Oliveira. Videoton. Parma. Turino. Braga. Chelsea a Porto. Já andou no Chelsea no Porto. Foi. É agora o nosso olheiro. E depois aqui. A manada. Equipa técnica. Também acho que alteramos aqui algumas coisas. Vamos ver. Temos aqui este. Menezes. E era só esse. Sim. Pedro Gaspar. Já está. Ainda falta aqui um. Que é um médico. Pelos vistos. Não é? Mas pronto. É um médico ou é cientista desportivo-chefe? Eu acho que é desportivo-chefe. E é isso. E então. E pá. Estamos em previsão. Vamos aqui à segunda divisão. Que ainda não mostrei as equipas a vocês. A segunda ligamentou aqui. De lugar no rank. Não é? Pelo que parece. Estamos aqui à Académica de Coimbra. Belenense Sade. Mafra Nacional. União. Cova da Piedade. Estrela Praia. Chaves. Morenense. Penafiel. Porto B. Que é o atual detentor. Real. Este aqui nós já jogámos contra eles. Pelo menos eu penso. Ou era um afiliado ao Real. Um Real B. Por aí. Estão a ver. Não sei. Farense. Benfica B. Sporting da Covilhã. Varzim. E o famoso Vitória B. Que nos eliminou lá. Na primeira época. Não é? Pelo menos eu o acho. Vamos ver aqui. Estou muito esquecido. Vamos aqui ver. Este foi na época que passamos. Este aqui foi na que reprovamos. É. Foi contra o Vitória B. Então o Vitória B. Está aqui mais estabelecido na segunda divisão do que nós. Nós fomos promovidos à segunda divisão. Eles já estão cá. Eles conseguiram garantir a manutenção na segunda divisão. Pelo que parece. Então pessoal. Aqui o amigável. Eu não vou mostrar para vocês. Depois mostro para vocês o resultado só. E vamos ali diretos para o jogo com o Tondela. E pessoal. Não sei se vocês estão interessados. Mas aqui na primeira divisão. Uma coisa que eu reparei também. Aqui no Beifica. Só estou aqui à procura do Beifica. Está aqui. O treinador é o Marcelo Galhardo. Mas observem. Liga dos Campeões. Tem três Ligas dos Campeões. Sabem quem conquistou? Bruno Leis. Bruno Leis chegou a conquistar uma Liga dos Campeões. Com o Beifica. É o que parece aqui. Já venceu o Semilha também. Vamos ver aqui o calendário. E aqui para a Sénior venceu. Olha o amigável. Amigável. Tranquilos. Vai ter super taça frente. Ah. Isto é super taça Liga Noss. Vai ter super taça europeia frente ao AER de Munique. Beifica venceu aqui. A Liga dos Campeões. Frente ao Manchester United em Wembley. O Manchester ali. Pá. Já perdeu contra o Barcelona. Agora perdeu contra o Benfica. Vai dar com o Dima. Osbrito. Zinchenko. Pizzi. Camará. Arthur. Carrasco. Rai Jorge. João Rezende. Fogo. Eu não conheço este jogador. Não conheço. Não conheço. Foi para o 22. Ganha ali os Campeões. Marca na final. E vai para o Watford. Para o Watford. Coitado do Elton John. E o Maru embalou. Também jogou. Está agora no Espanhol. Vai-se lá entender. Mas pronto. Este sebe aqui pessoal. O que eu notei. Como não é uma base de dados oficial. Pá. Acontecem aqui coisas. Que. Eu acho um bocado estranho. Que nunca vi. Na base de dados original. Ok. Tipo. Jogadorzinho de topo. Pá. Tem umas transferências muito esquisitas. Abumayanga. Para o Parma. Pá. É um bocado esquisito. Mas. Pode acontecer. Não é. Não é. Tipo esquisito. É tipo. Já estou tão habituado. Eu nunca usei base de dados. Sem ser oficial. Agora estou a usar uma que não é oficial. Foi feita por outras pessoas. Para ter aqui esses distritais. Que não estão no FM. Oficialmente. Não é. Mas. Peraí. Só contratar aqui este. Está feito. Dá para notar aqui. Tipo. Algumas coisas estranhas. Que não acontecem na base de dados original. Mas. Nada de mais. Nada que me incomoda. Ok. Mas pronto. Vamos então. Taça da Liga. Segunda fase. Contra o grupo. O clube desportivo. De Tondela. Vai ser na nossa casa. Três jogos em casa aí. Muito bons. Bolonenses. Agora. Tondela. Para a Taça da Liga. Não sei se depois vai haver uma terceira fase. Ou uma quarta. Ou uma quinta. Não sei. Mas depois. Já começa em casa. Na segunda divisão. O primeiro jogo da segunda liga. Contra. O. Estorila. Vai ser complicadíssimo. Pedro Gaixas. Então. A reação dos adeptos. Foi muito boa. Temos então aqui o Amigável. Nós vencemos por 6 a 0. Nada de mais. Pessoal. Nós temos uma equipa muito boa. O Samora. Está lá na Associação de Futebol Satarei. Então. Realmente não tinha porquê de mostrar aqui. Mas. Tipo. O jogo. Não é. Mas. É um jogo muito fácil. Então. Vale mais. Vou poupar tempo. Mostrar o resultado. Ir aqui para um jogo que interessa já. Escolha rápida. Vamos ter aqui o Kesley. Por Eduardo. E. Eduardo. Não. Mentira. Kesley. E Kesley por. Godinho. Para aqui. João Pinto Almeida. Para aqui. Temos o André aqui. O André. Ou o Berre. Não sei. É. Onde é que está o Silva Braga? Está aqui. Ah. Ok. Porque ele jogou no último jogo. Está bom. Mas pode ir mesmo. Novo Akovic aqui. Prefiro o Marenku. Com o Churla. Onde é que está o Francisco? O Francisco está. Ah. Que é isso. Que é isso. FM. Bernardo Couto. Está cansado também do jogo. Ok. Eu acho que temos a equipa feita. Bruno Godinho ou Wilson Eduardo? Eis a questão. Eu acho que prefiro o Godinho. E. Churla fica a apoiar com o Maricu. Vamos ver. Se não corre para o torto. Salles Suárez. Coisas aqui. Também já está o Ganchas. Então. Pessoal. Vamos a isso. Encontro. Contra o Tondela. Equipa recém promovida. A primeira liga. A famosa liga nosso. Balneário. Palestra. Agressivo. Espero uma vitória esta noite. Jogo em casa. Tem que ser uma vitória. Ainda mais que uma equipa difícil. Mas eu espero que conseguimos. Eu acho que conseguimos. É isso que eu queria dizer. 30 minutos. A nossa equipa está a conseguir aguentar com o Tondela. Melhor do que eu esperava. Ainda tem agora aqui Léo Suárez. Não consegue passar por Godinho. Aí está Godinho. Vai endraçar a baliza com um remate. E é um golaço. Aposta. Certeira. Em Bruno Godinho. Jogador por empréstimo do Sporting Clube Braga. Aí está. Grande golo. O resultado ao intervalo é 1 a 0. Estamos a vencer com um golaço Bruno Godinho. Vamos aqui entusiasmados elogiar a exibição. A dizer que está a correr bem. Mas podemos melhorar. Marcelo. Eu acho que vou voltar outra vez. Mas não sei se vai ser já. Temos aqui Marenku. Que não está a jogar muito bem. Vamos alçar aqui. Nova Kovic. Troca com o Churl. E aqui. Médio centro. Atacar. De resto. Acho que está tudo ok. João Pinto. Talvez venha a jogar melhor na segunda parte. Espero que sim. Vamos continuar no equilibrado. E pedir mais aos jogadores. João Pinto não está a conseguir. Então vamos tirar aqui o jogador por Diogo Almeida. Extremo. Apoiar. Substituição feita. Sai um do Porto. Entrando no Benfica. Isto aqui é loucura. 70 minutos. Marcelo ali não se está a mostrar. Não estou a gostar. Marcelo. Vamos lá ver. Nova Kovic também não está grande coisa. Olha agora a Churl. Lá para baixo para Diogo. Vem no post. Diogo. Acho que era o Almeida. Quase que marcou Diogo. Sim senhora. Temos outro Diogo. Mas acho que não está a jogar. Eli Veltan com a bola. Para Marcelo. E ainda deu o golo. Marcelo. Eu há bocado que estava a criticar o jogador. Não estava a fazer grandes exibições. Acabou agora por marcar o golo. Que acho que vai ser o golo da vitória. Não é? Vamos também tirar ali Godinho. Que está aqui cansadíssimo. Ou aqui Pedro Ganchas. Olha só o Ganchas. Ou Silva Braga. Bernas. Eu acho que vou lançar o Bernas. Pelo Oliveira. Vamos descansar o Oliveira agora. Olha João Pedro. Como está o tom dela. Não sei se é o Duel em Galaxy. Olha agora aqui Silva. Suárez. Manda lá para a frente para Marcelo. Pode fazer outro golo. E aí está. 3 a 0. Belenenses a vencer o tom dela. A contar para a Taça da Liga. Pá. Será que vai o Belenenses à segunda? À segunda não. Será que o Belenenses é promovido para a segunda divisão. E já vai direto para a Taça da Liga? Não sei. Eu realmente não sei como é que funciona aqui as fases de qualificação. Não sei se vai haver uma terceira ou uma quarta. Não sei se já vamos para a fase de grupos. Não sei como é que funciona realmente. Olha agora aqui Godinho. Godinho continua. Diogo Almeida com um golaço. O tom dela acaba por ser aqui uma equipa muito fácil de se bater em comparação com o rival. Belenenses. Sade. E fazemos aqui um jogaço. Incrível. 3 minutos de tempo adicional. A bola vai em Godinho. Coitado. Não substitui o gás. Está cansadíssimo. Olha agora a Nova Akovica. Ainda bem. Eu acho que fiz bem em cancelar o amigável. Não é? Podemos agora aqui dar um descanso a certos jogadores. Olha Bernas. A perder a bola para Vigro. Olha agora Vigro continua com a bola. Eu já conheço um Vigro, mas não sei se é este. Vigro. Para Lumur. Lumur segue com a bola. Vai fazer tentar ali. Mas Bernas a remodelar assim o erro que cometeu. Olha. Já faz o passo para Marcelo. Marcelo vai entregar a sua baliza. Pode fazer outro golo. Vamos ver. E vai ao lado. E vai então acabar agora aqui o encontro. Ou não. Falta um minuto. O jogo decidiu mostrar aqui o último minuto. Por alguma razão. Pode acontecer aqui alguma coisa interessante. Olha Bruno Godinho. Número 13. Número 13 agora para Bernardo. Olha o Godinho ainda continua. Pode fazer o passo para Marcelo. Quase. Kassamá já afasta. Falta então 30. E vamos então. 20 já. Lançamento para o Eli Velton. Kassamá afasta. Recupera Chorla. Vamos ver o Bernardo Silva. Falta 5. 4. Eli Velton. Vai tentar fazer o passo para Marcelo. Não era Marcelo. Era outro jogador que estava ali. Acho que era o Almeida. Mas não deu nada. Então. Vencemos o Tondela por 4-0. O Tondela se vai assim para a primeira divisão. Cruzes. Estou orgulhoso da vossa exibição hoje. Ninguém nos dava hipótese. Bom trabalho. Grande resultado. Ou melhor. Excelente resultado. Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. Vitória dominadora. Do Bolenenses. Estou cheio de sono. Bruno Godinho marcou na estreia do Bolenenses. Com aqui Marcelo Ryan a encher o campo. Vamos elogiar aqui Marcelo Ryan. Processar então. Vamos aqui direto já para o jogo contra o Estoril. A não ser a terceira fase. Já está ali. Taça da Liga. Terceira fase. Sorteio. Vai haver uma terceira fase. Meu fogo. A taça da Liga é chata. Que mal diabo. Pessoal. Este episódio então. Vai ter muito jogo pelos vistos. Não sei quando é que vai ser a terceira fase. Gil Vicente. Confiou nos penaltis. Ok. Pedro Gaixa. Vamos aqui a apresentação do jogador. E vamos então ver aqui. Sorteio. Pelo menos aqui não apareceu para ver o sorteio. Ainda vai haver uma terceira fase. Então pessoal. Se tiver muito jogo. Se eu vir aqui que está muito jogo. Eu não vou gravar estes jogos todos. Ok. É muito jogo. É muito jogo. Mas vamos ver. Ainda mais agora. Uma das razões no C4 do Bolenenses. De eu fazer de dois meses em dois meses. Era porque se passava basicamente nada. Do jogo para jogo. Era só um jogo por semana. Era o que interessava. E não acontecia nada durante a semana. Estamos já na segunda divisão. Acontece muita mais coisa. Muita mais notícia. Há muito mais movimento. Do que nas divisões inferiores. Então. Como eu faço com o Newcastle. Eu faço quatro jogos. Porque acontece sempre alguma coisa interessante. Mostro muita mais coisa. Aqui no Bolenenses. Como Aranas Tritais e assim. Não acontecia. Basicamente. Nada. Ok. Minha nossa. A terceira fase é a fase de grupos. Eu não entendo nada de Taça da Liga. Então. Taça da Liga. Não mostrou aqui o sorteio. Não sei porquê. Taça da Liga. Terceira fase. Grupos sorteados. Bolenenses. Estrela Praia. Beifica. E Vitória de Guimarães. O atual detetor é o Porto. E vamos jogar com os atuais detetores. Da Liga. Dos. Championes. Com o Beifica. Olhem para esta equipa. Daca. Caio. Benacer. Artur. Copo Miners. Sinchenko. Pedro Álvaro. Rafael Brito. E. Vlaco Dimos. Marcelo Galhardo. Vamos ver. Não é? Será que conseguimos causar aqui uma surpresa? Não. Ganhar a equipa que conquistou a Liga dos Campeões é chunga pessoal. Não sei se conseguimos. Mas então pessoal. Eu vou pensar que aqui que a terceira fase ia ser mais um jogo para o calendário. Mas afinal não. Já é. Fase de grupos. Da Taça da Liga. Então pessoal vamos ver aqui o calendário. Taça da Liga agora vai ser só lá para Setembro. Setembro. Outubro. E jogamos com o Beifica. Olhem só. Este aqui já é que o calendário é campeão. Balonês Cessada. Porto B. Beifica. Ah. Fogo. Beifica B ainda por cima aqui atrás. Já é de preparação para este não é? E pessoal. O jogo voltou aqui ao Póregão Amigável. Desta vez foi com o Oriental Lisboa. Que é uma equipa que está no Campeonato Nacional de Séniores. Está aqui com o nosso querido Estevão. O Balonenses já vai aqui na 2ª Divisão. Estevão ficou para trás. E está aqui o Alfonso Alcário. Acho que é assim que é. Um jogador que também passou pelo Balonenses de 18 a 20. Pessoal eu acho que vou fazer o Amigável na mesma. E vou lançar aqui uma equipa de reservas. E depois fazemos ali o jogo frente ao Estoril. Temos aqui as expectativas da temporada. Para as competições. 2ª Liga, meio da tabela. Taça de Portugal alcançar a 4ª eliminatória no mínimo. E Taça da Liga ser competitivo. Balonenses, Estoril, Praia. O 1º jogo para a 2ª Liga. Esta aqui era a equipa que eu usei no Amigável. Que vencemos por 3 a 0. Kelly com 2 golos. E depois Diogo Almeida com mais um. Marcelo vai jogar. Com Kessley. Eu acho que vou deixar o Kessley jogar hoje. Com Francisco. Churro aqui a apoiar. Bernardo Silva, Soares, Salas, Eli Velton, João Oliveira e Léo. Aqui vai Pedro Ganchas, Godinho. Wilson Eduardo vou tirar por Diogo Capitão ao Bernas. Eu acho que vou lançar aqui o Bernas. E para já está feito. No banco vai Ganchas, Godinho, Almeida, Novakovic, Marincu e Bernas. O Marincu até acho que podia vender. Mas eu acho que não vai render muito. Ainda. No futuro pode. Mas vamos ver. Mas para já não tem se eu não fazer vendas. Vamos então com esta equipa. De frontar para já com a equipa do Belenenses. Todos os jogos que tivemos agora foram resultados positivos. Vamos ver se continua assim. Vamos ver se vai fazer mais uma assistência. A bola sai com Oliveira. João Pinto. Não conseguiu passar por Empis. E vai ser grande penalidade. Vamos ver quem é o melhor aqui. Cobrador de penaltis. É Churro, sim. É o melhor. Vamos então. Aí vai Churro. Já marcou de penalti frente ao Belenenses. Penso eu. Churro então corre e marca. Dani não conseguiu fazer a defesa. E Churro já vai com dois golos. Primeiro golo. Na segunda divisão. Marcado para Churro. Kesley com livre. Quase que deu mais um golo. Doze remates. E zero do Estrela. Vamos aqui a táticas. Ver se está tudo em condições. Para já está. Marcelo como sempre a jogar. Muito fraco. Pode ser que ainda marque um golo como na última vez. Não se deixem adormecer. Ganhou confiança e motivado. Vamos e mora. A bola segue com o Kesley. Kesley agora ali ao procuro de Marcelo. Mas mandou para Pinto. Vai mandar para baixo. Não. Rematou o Marcelo. E já lá mora. Belenenses. A vencer o Estrela de Praia por 2 a 0. Em casa. Eu ainda não vos mostrei a previsão do Belenenses na liga. Ainda não vos mostrei. Mas para já acho que estamos na quinta ou terceira posição. Na previsão da imprensa para a tabela. Ok. Eu até acho que não sei se o Porto B está para ficar em primeiro. Então praticamente estamos com previsão de ser promovidos. Mas não em primeiro lugar. Em terceiro. Terceiro tipo. O Porto B não pode ser promovido. Acho que está o Porto B primeiro. Depois é uma equipa qualquer. E depois estamos nós. Vamos então agora aqui a tática. Que não fiz nenhuma substituição. Coitados. Está aqui Kesley a sofrer. Vou lançar aqui Godinho. Atacar João Pinto por Almeida. Extremo a apoiar. E vamos lançar também aqui Bernas. Está feito. Feitas então as substituições. Oh não. Ainda não. Vão acontecer. Olha agora aqui Oliveira. Consegui passar muito bem pelo número 3 do Estrela. Pode fazer cruzamento. Não conseguiu. A bola segue com Bernardo Silva. Churro. Para Francisco. Eli Velton. Grande passo para Kesley. Mas desta vez não conseguiu fuzilar. E então. Três substituições feitas. E vai acabar aqui então a partida. Primeira vitória para o Balonenses. Na segunda divisão. Já vai aqui no segundo lugar. Empatado com Cova. Da Piedade. Mafra. Moreirense. União. Porto B. Chaves. E Verzin. As equipas que perderam foram. Pá. Aqui. Não é. Pronto. Balneário. Palestra. Tuzas Mado. Uma vitória muito boa. Parabéns. Melhor forma de começar aqui na segunda divisão. Impossível. Na minha opinião. Você está aqui a ver. Previsão de época. Não. Nós até já subimos na previsão. Estávamos para ficar no terceiro lugar. Mas não. Já estamos na segunda. Pá. Bom. Não é. Previsão de ficar na segunda posição. O União. É promovido como nós. E já está ali a previsão de ficar no último lugar. Pá. O que é que acham? Eu acho que temos equipa para fazer uma boa época. Mas não. Uma excelente época. Quer dizer. Não sei. Não é. Belenense Chado na sétima. O Estoril. Terceira posição. Não é. Era o Estoril que estava à nossa frente. Eu acho. Ok. Chaves. Foi o que foi despromovido. Da primeira liga para a segunda. Quinta posição. Sexta posição. Pessoal. Se for assim. Olha. Não é. Bom. Não é. Eu acho. Bernardo Couto está apto. Mais um jogo. E desta vez é contra o Cova da Piedade. Onde já temos uma vitória. E. Duas derrotas. Duas derrotas que eu acho que foram para a Taça de Portugal. Não é. Vamos ver aqui. Cova da Piedade. Já foi há muito tempo. Penso eu. Vamos ver aqui. Há duas épocas atrás. Cova da Piedade 3 a 0. E depois acho que tínhamos que vencido na pré época. Mas já não sei quando é que foi. Mas pá. É uma equipa difícil. E nós somos como? Não somos os favoritos. Mas estamos perto disso. Ok. Eu acho que podemos vencer. Kessler hoje. Eu acho que foi o Nugodinho. Vamos então o Nugodinho aqui avançar da interior. Apoiar. Com o Churla. Bernardo. Oliveira. Guilherme. Lucas. E companhia. Ok. Marcelo hoje. E pá. Vamos ver. Vou avançar a minha irmã titular. Já leva 3 golos. Ele começa mal. Mas depois acaba por recompensar. Cova da Piedade então. Vamos ver. Como se vai sair. A equipa. Frente a esta equipa. Que nos já nos tem causado muito problema. Em jogos passados. Agressivo. Espero uma vitória esta noite. Ficaram motivados. Aqui pelas reações. Os jogadores parecem que ficaram motivados. Eu espero que sim. Livre para Brás. E já lá mora Celso Raposo. Assistência a Diogo Brás. O jogador emprestado pelo Sporting. Ou já deve estar vinculado ao Cova da Piedade. Nem sei. Vamos ver aqui. Diogo Brás. Está vinculado. A fazer aqui uma assistência maravilhosa. Grande golo. De Celso. Já começa mal o jogo frente ao Cova da Piedade. Vamos aqui por demais. Olha agora aqui. Tomá. Para Dias. Lopes. A mandar agora a bola lá para baixo. Grande defesa. De Léo. Ferença ali a vencer já o Vitória B por 2 a 0. Olha agora pode ser uma repetição do primeiro golo. Aí vai. Lopes. Com Brás. E vai ser um remate. Vai ao posto. E depois afasta ali a bola. Lucas Salas. Este Diogo Brás pessoal. Cuidado com ele. Ainda continua agora aqui Kessler. Já está lá abaixo o Marcelo. Ainda tem Francisco. Churro com um remate. Grande remate. O Vitória B já chegou ao empate. O Vitória B ali a conseguir fazer o que nós não estamos a conseguir. Vamos para a sétima posição. Mas ainda há tempo. Olha ali Velton para Marcelo. Ainda se agora ali com o Eli Velton. Kessler mais uma vez para Bernardo. Olha o Marcelo. Corre do remate e o golo. Mas foi anulado. Este FM quando vem com os golos anulados eu fico puto. Fogo. Grande golo mas foi anulado. Vamos aqui pedir mais a equipa. Marcelo já está descontente. Normal não é? Ele começa a jogar muito mal. Mas marca golo e depois é anulado. Fogo. Vamos fazer aqui outra substituição. Nova Acovic não sei se lanço hoje. Até podemos tirar pelo Churro. Talvez até ajuda. Ou Bernas. Eu acho que vou tirar o Bernas. João Oliveira já está cortando o amarelo. Não está a jogar muito bem. Vamos fazer a substituição. Vai ter lanço agora. Não deu em nada. Eu sei que ia ser o golo do Kessler mas não. Pedir mais ao Marcelo. Fogo. Anda lá Marcelo. Anda lá meu. E mas não vamos conseguir. É a famosa derrota. Cova da Piedade. Cova da Piedade. É uma pedra. Fogo. Mas não dá. Não consigo ganhar o Cova da Piedade. Consigo ganhar o Balneice Tondela da Primeira Liga. Mas fogo. Cova da Piedade. Não sei o que é que se passa. Não consigo. Estou longe de estar satisfeito com aquele resultado. A equipa ficou motivada. E agora o próximo jogo vai ser em casa. Frente. O Vazim. Que já vai ali na frente da tabela também. Diogo Capitão. Sofreu uma pequena lesão. Mas vai estar apto. Para nem convocado ser. Vamos então. Com esta equipa. Vai haver uma pequena alteração hoje. Kessler volta. Para substituir aqui. Godinho. Extremo apoiar. Está feito. De resto. Pá. Eu acho que a equipa está apta. Não é? Falta aqui saber se o Marcelo Eduardo. O Marcelo Eduardo. Eu ia dizer o Wilson Eduardo. Confundi. Ia dizer Marcelo. Depois. Em vez de dizer Marcelo Reier. Disse Marcelo Eduardo. Mas pronto. Deixem para lá. Marcelo então hoje. Pá. No último encontro marcou. Mas foi fora de jogo. Ele começa muito mal. Mas depois acaba por recompensar. Lucas Salas aqui já parece que aumentou aqui a capacidade. Ok. Boa notícia para nós. E pá. Vamos a isso. Em vez de equipa. Jogo contra o Vazim. Que já vai na liderança. Da tabela. Da tabela. Palestra agressivo. Espero uma vitória. Hoje. Vamos a isso. João Oliveira. Mas foi para Pinto. João Oliveira vai tentar ajudar. Mas ficou para trás. Pinto número 7. Vai tentar fazer o cruzamento. E está para Kesley. Mas errou o passo. E mandou para Jordan. Salles continua. Com o Soares. Ainda faz ali para Ferreira. Ferreira Afonso. Chega ali a Lumeca. Mas recupera a bola. O jogador do Bolonense. A bola segue em Francisco. Já até lá abaixo o Marcelo. Podes ver se vai ser o golo. E vai ser. Alto golo. De Hackman. Antigo jogador do Porto Timonense. Se não me engano. Defesa esquerda. Vamos ver aqui. Defesa esquerda. Sim senhora. O Marcelo aproveitou. Rematou. Acreditou. E a bola foi parar. Dentro da baliza. Estamos a vencer o Varzim. Ainda tem agora Pedro. Já recupera Kesley. E aí está Kesley. Já até lá abaixo o Marcelo. Vamos ver se vai fazer o passe. Continua Kesley. Para João Pinto. E já marca o jogador emprestado pelo Porto. Com assistência de Kesley. Grande assistência. E grande golo. De João Pinto também. Olha agora aqui o pontapé de canto com Eli Velton. Já segue ali Francisco. E João Pinto marca outra vez. Mas foi anulado. Agora. Ainda tem agora aqui Hackman. Já afasta Eli Velton. Para Diogo Almeida. Já está João Pinto lá em cima. Olhem para isto. Número 7. Joga como o diabo. Bernardo Silva para Oliveira. Vai fazer o passe lá para baixo. Vamos ver. Bernardo Silva com golaço. Assistência de Oliveira para Bernardo Silva. Aí está. Isto mais parece o Bolonense sub-21. Está a jogar muito. Bolonense então vai vencer o encontro. 3 a 0. Vamos fazer aqui mais uma substituição. Lançar Pedro Gaixas. Também se desenrasca ali então. Lateral descomplicado. Pode ser. Também já falta pouco. Vão lançar Pedro Gaixas ali. Só para descansar Eli Velton mesmo. Só para gastar tempo. Então com esta vitória. Retiramos a liderança ao Varzim. O cover da pedrada aproveita e fica isolado. Com União ali atrás. E passa-se a Ferreira já na cola com Varzim. União. Não sei se está com o calendário fácil. Mas está-se a ser muito bem. Entusiasmado. Uma vitória muito boa. Parabéns. Para uma equipa que está com provisão de ficar em último lugar. Está na segunda posição. Eu sei que ainda é muito cedo. Mas já até aqui. Bons pontos. Bons resultados. E Bernardo Silva pessoal. Está uma máquina. Está uma máquina. É o Iniesta do Bolonense. Então pessoal. Eu tinha falado com vocês. Que o episódio ia acabar aqui no Varzim. Mas como já não vamos ter aquele jogo de Taça da Liga. Que eu pensava que iam ter. A terceira fase. Não é? Que eu pensava que ia ser outro jogo. Mas não. Já é fase de grupos. Então neste episódio ainda. Vamos ter ainda União e Vitória B. Vamos fazer um mês completo. Ok? Chegamos então aqui ao dia do jogo. Contra o Futebol União. Equipa que foi promovida juntamente com nós. Na época passada. Está-se a sair muito bem. Já vem na terceira posição. Nós vamos na quarta. E pessoal. Houve eleições no Bolonenses. E o nosso presidente. Que nos acompanhou nesta jornada. Tornada do início até quase o fim. Estamos quase no fim. Não é? Perdeu. Acho que era Patrick Carvalho o nome dele. Perdeu. E agora temos um novo presidente. E chama-se Diogo Azevedo. Ele ainda não veio falar comigo. Tipo mudanças. E tal. Tal como o Daniel Castle fez. Quando tivemos nova direção. Eles vieram falar comigo e tal. Mandaram mensagem tudo aqui. Nada. Não mandaram mensagem. Mas pronto. Eu espero que este presidente. Seja tão bom. Ou melhor. Como o Patrick. Acho que era o nome dele. Não é? O presidente do Bolonense. Não é? Eu espero que ele seja tão bom. Ou melhor do que ele. Não é? Vamos ver. Mas pronto. Vamos aqui ao que interessa. Que é o jogo. Ainda vamos ter mais dois jogos neste episódio. Vai ser União e Vitória B. Diogo Capitão Taptu. Kessley. Também. Vamos então. E Vitória B não anda muito bem na tabela. Bernas então aqui pode sair. Não é? E vir ali o Varela. Não sei. Não precisamos do Bernas. Se der para voltar. Não dá para terminar o empréstimo. Não é? Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos com a mesma equipa. Não vou alterar nada. E ver a equipa. Segue a vida. Tchau. Pichar o arroz. O Bernas até podia tirar. Mas tudo bem. E estamos jogando a caça deles. Vai ser bonito. E está a começar muito bem o campeonato. Estão a começar forte. Será que irá a Mora? E já lá mora. Mira a Mora. Ignacio e Miramono com um golo. Já estamos a perder frente à União. Livre agora para Kessley. Vamos ver se vai ser daqui o golo de um empate. Olha Kessley com o Livre. E vai ser ali um quase. O guarda-redes em cima da linha. Dá uma palpitada assim na bola. Para saltar. Para fugir dali. Meu fogo. Era quase o golo certinho. Ainda vai haver pontapé de canto. Eli Velton. Lá para baixo o João Pinto não consegue. Salas recupera para Eli Velton. Ainda faz o passe. Marcelo não cabeceia. Francisco tenta mais uma vez. Ficou Marcelo. Não consegue. Ainda tenta aqui Francisco. Lá para cima para João Pinto. Mas... Não conseguiu. Vai ser pontapé de baliza para a União. Livre para Chorle. Já está lá abaixo o João Pinto a cabecear por cima da baliza. Não está a conseguir aqui o Bola Nenses. Nos jogos fora está difícil. João Pinto volta a Diogo Almeida. Está a ter um jogo horrível ao João Pinto. Extremo apoiar. E de resto para já nenhuma alteração. João Oliveira parece que esta época não está lá muito bem. Não anda aí com grandes exibições. Agressivo. Espera uma exibição muito melhor na segunda parte. Pontapé de canto. Já está lá Marcelo e Diogo cabeceia e vai na trave. É muito azar. Lançamento para Afonso Lima. Até ali Bruno Godinho não conseguiu. Agostinho vai por cima. Leu ali quase que se foi surpreendido. Pá, não vai dar. Não vai dar. Mais uma derrota e foi com a União. Quem diria. Nós estamos péssimos. Estamos muito mal nos jogos fora pessoal. Balneário. Palestra agressivo. Não estou contente com o resultado. Felizmente ali o jogo contra o Vitória B. Vai voltar a sair em casa. Mas pessoal, a União. Fogo. Está aqui com uma equipa. Chico Lama tenta ir trazer. Não consegui. Mas também parece que nós temos melhor. Mas aqui a União. Está a começar com a febre toda. Com a febre no máximo. Também jogou em casa. Mas com calma. Mas pessoal. Para já jogos fora está um terror. Jogos fora está mal. Vamos então agora ali. Contra o Vitória Sport B. Também está muito mal. Está ali a... Só está com um ponto. Ainda. E vai jogar fora o Vitória. Eu acho que vamos conseguir vencer. Já que contra a União pensava que íamos vencer. Mas parece que não. Ali é surpreender. Francisco Ribeiro foi incluído pela selecidora de Portugal sub-21. Rui Jorge. Irá de afrontar a Áustria sub-21. E a Bulgária também sub-21. De 6 a 11 de setembro. Pessoal. Temos aqui alguns problemas hoje. E é relacionado com o Marcelo. E Francisco. Temos 2 jogos contra o Vitória B. 2 derrotas. Que foi lá nos quartos de final. E pessoal. Marcelo Ryan sofreu uma pequena lesão. Vamos ter que lançar para ali hoje. Almeida. E chamar aqui o Silva Braga. O Silva Braga hoje até podia lançar aqui. E João Pinto aqui. O Almeida a titular. Vamos ver. Aqui a apoiar. Kersley continua. Wilson Eduardo não vai ser convocado. Francisco. Pode ir aqui o Marincu. Recuado a apoiar. Talvez. Vamos levar aqui o Marincu. Em vez do Novakovic. Ok. Eu acho que o Marincu. Já conhece aqui a equipa do Lens. Melhor que o Novakovic. Então vamos levar o jogador. Então de fora fica ali. Francisco. Que falta quanto? Amanhã já está ok. Então eu acho que vai no banco. Pelo menos. Já o Marcelo. O Marcelo eu posso tirar aqui. Pelo Bernas. Está feito. Enviar a equipa. E eu penso. Que vamos conseguir vencer o Vitória B. Nós somos uma equipa bem melhor. Que o Vitória B. Estamos a jogar em casa. Somos fortes em casa. Espero que seja. Três pontos. Para a equipa. Azul e branca. Não é? Aqui o Bolonenses. Desculpa. Eu lá o murro no microfone agora. Está sempre a acontecer. Dez minutos. Vamos aqui já mostrar alguma garra. Vamos ver como é que vai reagir aqui. Pintos asmados. Ok. Bom. Vitória B está a começar melhor. Kessler está a dormir. Silva Braga. Fogo meu. Silva Braga. Mostra o que prometes. Olha já. Vanovique. Tiago Gonçalves. Ainda tem agora ali. Tentou. Mas Diogo recuperou. Muito bem Diogo. Para Silva Braga. Vai endereçar a baliza. Até lá abaixo o jogador. Vamos ver. Não foi egoísta. Muito bem. E golo. De Aden. Marincu. Aposta certeira. Grande golo. Do jogador. Penso eu. Argentino. Não é? É português. Não. Trocou. Trocou. Ele era argentino. Não? Já não sei. Eu pensava que ele era argentino. Não sei. Por causa do nome. Mas pronto. Kessler está a ter um jogo horrível. Tática. Vamos ter aqui Kessler. Por Godinho. Avançado interior. Atacar. Silva Braga. Continua. Para já. Já que Bernardo não está lá muito bom. Mas pá. Vamos indo. Palestra. Agressivo. Não estou contente com a vossa exibição em campo. Tá. Não estamos a jogar bem. Tivemos apenas sorte no golo. Com o Soares. Soares Oliveira. Diogo. Não deixa fugir. Faz o passe. E Silva Braga. Hamilton Silva Braga. Com o golo estreia. Com a camisola do Balanessas. E já faz o 2 a 0. Aí está Silva Braga a mostrar que merece ser convocado mais vezes. Olha agora aqui. João Oliveira. Ainda sempre muito cansado. Eu acho que precisamos do Varela. Aquele jogador que está para vir para o empréstimo do Braga. Fazer direito. Eu acho que precisamos de mais um reforço para ali. Oliveira. Não sei se vai estar ao mesmo nível que teve na época passada. Ok. Não sei mesmo. 70 minutos. Para já não parece. Hoje até está a ter uma exibição até razoável. 92 minutos. Oliveira continua. Ainda quero fazer uma assistência. Mas parece que não vai ter essa sorte hoje. A bola segue ali. Sales. Anda a evoluir muito bem. Os nossos centrais estão a evoluir muito bem. Soares. E Sales. Olha agora o Godinho. Godinho continua. Eu disse Godinho. Mas pronto. Godinho. Com o remate. Grande defesa. De Maicon. Vai agora aqui. O último lance do encontro. Eli Velton. Lá para cima. João Pinto não conseguiu. Maicon agarra a bola. Nas alturas. Acabou a partida. Vencemos. 3 pontos para o Balonenses. E o União. Empatou com o Porto. O golo de Pedro Vieira. Aos 90 mais 4. E ainda falhou um penalti. Até os 81. Se não tinha perdido o União. O União então é rebaixado. Perdeu uma posição apenas. Balonenses subiu. Está agora na sexta posição com 9. Chaves e Piedade. Estou com 10. União Mafra. 11. E Moreirense. Vai ali na liderança com 13 pontos. Balneário. Entusiasmado. Bom trabalho. Foi uma boa vitória para nós. Então pessoal. Continuar aqui. A prova do que eu falei há bocado. Em casa somos fortes. Já fora a história é diferente. Andamos muito mal nos jogos fora. Silva Braga marcou na estreia. E em forma. Com uma assistência e um golo. Vamos então acabar por aqui. O episódio. Este episódio então teve aqui. Taça da Liga 2 a 0 ao Balonenses. Sade. Vencemos aqui 4 a 0 também o Tom Dela. Uma equipa da Primeira Liga. Não sei se já começou lá. O Tom Dela na Primeira Liga. Já vai com. Vai com. Vai com. Uma derrota. Um empate. E duas vitórias. Vai bem até. Então depois tivemos aqui o Estrela de Praia. Vencemos em casa. Perdemos com o Cova da Piedade fora. 1 a 0. Vencemos o Verzinho em casa. Perdemos com o União fora. E vencemos o Guimarães em casa. Né? Duas derrotas neste episódio. Mas de resto. O achei. Até. Positivo. Próximo episódio vai ser então Setembro e Outubro. Ok? Setembro e Outubro. Eu acho que consegui gravar dois meses. Vamos ver. Então pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Se gostarem do vídeo deixem um gosto. E também. Se não forem inscritos. Inscrevam-se. E também se quiserem ajudar o canal. A partilhar o vídeo. Nas vossas redes sociais. E também. Sugerir vídeo. Aí. Aos vossos amigos. Amigas. Tios. Tias. Vocês é que sabem. Se quiserem partilhar os vídeos. Nas vossas redes sociais. Ajuda muito. A outras pessoas também. Conhecerem aqui o canal. Ok? E que gostem da FM. Ok? Vamos ficar por aqui então. Não gostei de ter mais a cabeça. Muito obrigado por terem assistido. Vemo-nos. No próximo episódio. Fiquem bem. Tchau. Tchau.